Eu vou contar uma história bem humorada, que explica porque Sudama ficou tão pobre. Ele era um colega de escola de Krishna, eles estavam estudando com seu mestre, o guru Sandipane e outros alunos. Entre muitos outros estudantes, Krishna, os meninos e Sudama, tinha muitos que foram para a floresta para coletar lenha. Esse era o sistema antigo, de serviço ao mestre. Onde quer que haja um guru Kula, os alunos devem trazer lenha sagrada da floresta para a realização dos yagyas, dos sacrifícios, em oferecimento ao guru. Sudama era mais velho, então o guru Sandipane deu a Sudama um punhado de grande bico e ele amarrou o pacote dizendo, pode estar chovendo, você pode estar com frio e com fome. Quando vocês voltarem a noite, achará muito difícil, então eu te dei esse pacote com grande bico frito, para dividi-los igualmente. Assim eles colheram lenha, mas começou a chover, então eles subiram em uma árvore e pensaram que ficariam ali até que a chuva passasse. Então Sudama estava sentado em um galho mais alto da árvore e Balabhadra, o irmão de Krishna, e o próprio Krishna num galho abaixo. Logo Sudama ficou com fome e começou a comer o grande bico. Krishna ouviu e disse, o que você está comendo? Está comendo sozinho? Sudama falou, não, eu não estou comendo, meus dentes estão batendo por causa do frio. Lentamente Sudama comeu todos os grãos de bico. Depois de algum tempo, Krishna disse a Sudama, o que aconteceu com o grande bico? Eu estou com fome, então Sudama pediu desculpas e disse que comeu tudo sozinho. Krishna lembrou a Sudama que nunca se deve comer sozinho, mas sempre deve se compartilhar a comida. Esse tipo de egoísmo pode ser uma queda do modo de vida de alguém. As reações karmáticas alcançaram o Sudama não por ele ter comido o grande bico, mas o alcançaram porque ele mentiu e foi um pouco egoísta. Tuうわ resgate Seisus'us-us você me ja foi tão frustrado, daí a gente vai entender o quão se deu embora na relação do barco, tudo de forma que, sim� Game 네 B 있见 se um espaço no caso que ele te tenha conseguido o sucesso da Obrigado.